Depois de celebrar os 50 anos da Bossa Nova, o Itaú Brasil tem o prazer de comemorar com todo o país os 50 anos de música do nosso rei, Roberto Carlos. Um ano inteiro cheio de emoções, com shows históricos de um dos nossos maiores artistas. Itaú Brasil e Roberto Carlos 50 anos de música. É o Itaú celebrando com você o que o Brasil tem de melhor.